Todo mundo punha ele para trabalhar, aquilo que se fala para o vencimento era pouca coisa, bem como esse velho que era primo dele, o velho Marcos, trabalhou por lá para ele, é a mesma coisa de ser escravo. E agora vou contar como é que ela fazia na roça, quando ele ia lá na roça, ela ajudava, ia levar comida para companheiro, tinha umas baciona grande assim de coisa, aí ela punha menino na cabeça aqui, dentro da bacia, muitas vezes ia com menino, levando menino lá na roça, levava os pequenos na mão e o grande levava aqui. Agora ia para a roça para fazer comida lá, tinha companheiro, então ela ia fazer comida. Agora quando terminava aquilo, dava no tempo dela ir fazer o sabão, conforme diz, ela saia, nós íamos para o mate, eu era pequeno ainda, ela cortava aqueles pau, tinha um pau por nome, que ele se chamava mulher pobre, cortava ele, ela cortava a rodiana assim até que derrubava e cortava, fazia aquelas bandeironas de lenha, aquelas fogueironas e sentava fogo, queimava aquilo, depois quando destruiava, que ela ia buscar aquilo, fazia os estilador, pegava coisa de buriti, aquelas coisas que caem do buriti assim, costudo, marrava aquilo, formava assim como se fosse uma coisa ali e enchia de cinza. Agora aí aquilo ia estilando a adicuada, aos poucos. Quando terminava aquilo, ela ia para o mato, mas nós apanhar o tingui, apanhar tingui e fazer sabão. O Tauré apanhando aquela paina também, tirava aquela semente da paina e socava aquilo, levava do vilão, socava aquilo tudo, fazia um sabão amarelinho, ficava bom que fazia gosto. Daquela paineira, da fruta, a gente tira a paina e põe no travesseiro. E a semente, pegava ela, torrava ela, iria no pilão, socava, socava, socava e punha, não precisava nem fazer, porque socava, porque aqui tinha que pôr na soda, na, 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 na adicuada, mas ela fazer era socar. Socava e punha na, no, no tacho, nas panelas, tinha umas panelonas grandes assim, fazia. Aquele mundo velho de sabão, nas horas, nas horas, é, nós trabalhamos numa fazenda também, fazia muito queijo, fazia requeijão, só que não era nosso não, isso aí era do fazendeiro. Tchau, tchau.